Tem sete processos 48.500.1993.2016.06. Recurso administrativo interposto pela Ziru Atanejo do Brasil Açúcar e Álcool SA em face do despacho 76 de 2015 da SGT, que fixou cobrança retroativa à taxa de fiscalização do serviço de energia referente ao UTE Cucau e a PCH Pau Sangue. O diretor relatou, André Teptoni, e quem está ralhando é o diretor, Reijo Barros. O despacho número 76 de 15 de janeiro de 2015 emitido pela SGT fixou a taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica do exercício de 2015 para autoprodutores, produtores independentes, consórcio de geração e empreendimentos de baixa potência com autórgão de geração de energia elétrica. A emissão do despacho foi comunicada pela SGT, a Ziru Atanejo do Brasil, Açúcar e Álcool, limitada por meio do ofício circular nº 2, de 2015, em 16 de janeiro de 2015, cujo aviso de recebimento, o AR da Empresa Brasileira de Correio e Telegram, registra 29 de janeiro de 2015, com a data de recebimento pelo agente. A superintendência de Administração e Finanças, a SAF, enviou a Ziru Atuejo, a Tanejo, o ofício circular nº 1, da SAF, em 2016, de 11 de janeiro de 2016, comunicando que a empresa se encontrava em débito em relação à taxa ATF-SSR. A empresa encaminhou à superintendência de SAF o recurso administrativo na carta sem número, 17 de março de 2016, solicitando que a ANEL desconsiderasse o ofício circular nº 1, de 2016, uma vez que, em dissonância com o parágrafo primeiro do artigo 12º da Lei Federal, de 9.427, de 1996, pois não houve benefício econômico oferido pela recorrente, de acordo com a nota técnica exarada, anexada à presente defesa. A SAF enviou à recorrente o ofício nº 131, de 2016, de 30 de março de 2016, informando que constavam no registro da ANEL outros débitos referentes à taxa de TF-SSR, dos exercícios de 2008 a 2016, além dos débitos de alta infração lavrado pela Supremsa de Mestralização Econômica Financeira. Em 30 de março de 2016, a SAF encaminhou ao SGT o recurso da Ziru Atuejo por meio do Memorando 159. A SGT, por sua vez, elaborou o juiz e a consideração, na forma de nota técnica, a de 1, de 92, em 12 de abril de 2016, e encaminhou o processo à diretoria colegiada para análise e julgamento. Em 25 de abril de 2016, o processo foi distribuído à relatoria do diretor André. Procuradoria. A Procuradoria tem reiterado os precedentes, no sentido de que a sujeição tributária relativa à taxa de fiscalização do Serviço de Energia Elétrica, exige dois elementos, que são a existência do ato de outorga e o início da operação do empreendimento. No caso dos autos, percebe-se que estão presentes tais requisitos, razão pela qual a Procuradoria opina pela manutenção do despacho recorrido. Os débitos da Ziuatanejo, referente à TFSEE, de 2015, foram fixados por meio do despacho nº 76, de 15 de janeiro de 2015. A comunicação desse despacho ocorreu mediante o ofício circular nº 2, de 2015, da SGT, recebido pela recorrente em 29 de janeiro de 2015, conforme a erda dos correios ao processo. Por sua vez, a SAF enviou a Ziuatanejo o ofício circular nº 1, de 11 de janeiro de 2016, comunicando que a empresa se encontrava em débito em relação à taxa de serviço de fiscalização. A Ziuatanejo encaminhou ao anel o recurso administrativo pela carta sem número 17 de março de 2016, protocolado na agência em 23 de março de 2016, no qual se limitou a pleitear a desconsideração do ofício circular nº 1, de 2016. Ressalva-se que o valor da taxa de novembro objeto do recurso foi lançado e comunicado junto com os demais meses de 2015. Assim, entende-se que a decisão desse voto não se refere apenas à taxa de novembro, mas deve-se abranger também todos os débitos de 2015 que se encontram na mesma situação de inadimplência. Ao analisar as datas dos documentos, nota-se que a Ziuatanejo apresentou recurso administrativo em tempestivo, uma vez que passaram 499 dias após a notificação do lançamento dos débitos da taxa de FSE pela CGT. A resolução normativa 273, de 10 de julho de 2007, que disciplina os processos administrativos na ANEL, estabelece no artigo 8 o prazo de 10 dias para interpor recursos ao artigo 48, ressalvada a disposição legal específica, é de 10 dias para o prazo para interposição de recursos contados a partir da cientificação oficial nos termos dos parágrafos 3 e 4 do artigo 39 dessa norma. O inciso 1 do artigo 43 da resolução esclarece que não serão conhecidos os recursos quando interpostos fora do prazo. Portanto, o recurso da Ziuatanejo é intempestivo, portanto, não passivo de análise de mérito pelas instâncias da ANEL. Com relação à legalidade, a Procuradoria Federal já opinou em processos análogos, no sentido de que a diretoria colegiada não deve conhecer de recurso interposto fora do prazo em homenagem aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da isonomia. Destaca-se que, segundo o parágrafo 2 do artigo 63 da Lei 9.784-99, que regula o processo administrativo na Administração Pública Federal, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal desde que não ocorrida a preclusão administrativa. Decisão ilegal é aquela proferida em desacordo com as normas de ordenamento jurídico que ferem os princípios administrativos basilares, tais como o da impessoalidade, da moralidade, da publicidade. Também se considera ilegal decisão proferida por autoridades incompetentes ou em desacordo com as garantias do contraditório e da ampla defesa. No caso, trata-se de lançamento de débito referente à TFSEE, da pequena central de elétrica Pau Sangue e da usina termoelétrica de Cucau, da Cucau, empreendimentos da Zua Tanejo, em operação desde 1939 a 2001, respectivamente. Ambas possuem atos de autógrafos emitidos. Segundo a legislação já pacificada, os dois empreendimentos estão sujeitos ao pagamento da TFSEE. A Procuradoria Federal Junta Anel, no parecer 488 de 2015, concluiu que a existência de autógrafos e início da operação são os dois elementos que formam as condições necessárias à sujeição tributária do agente, conforme o parágrafo a seguir, que já lido pelo procurador. Observa-se que os procedimentos de lançamento e cientificação do débito à recorrente foram perfeitamente executados pela SGT e ainda ratificados pela SAF, superintendência responsável, respectivamente, pela execução dos processos de definição de encargos setoriais e pela gestão de arrecadação, cobrança e inadimplência. No cálculo da taxa, a SGT atendeu aos conceitos gerais, às metodologias e aos procedimentos gerais contidos no subemódio 5.5 do PRORETE, aprovado pela Resolução Normativa 591. Assim concluiu-se que o processo não padece de vista e legalidade, pois observou as formalidades legais, as garantias de ampla defesa do contraditório, além de ter sido proferida por autoridade competente. Ressalto-se que as parcelas vencidas de dezembro de 2007, a Zioar Tanejo, encontra-se adplente com as obrigações da TFSE. De 2008 até hoje, entretanto, a empresa não tem cumprido seus deveres, pois são poucas as parcelas quitadas nesse período. Com apoio nessa fundamentação e do que consta no processo 48.500.1993, barra 2016, dígito 6, voto por não conhecer, haja vista a intempestividade do recurso administrativo deposto pela Zioar Tanejo do Brasil, a SUC e ALCO, mantendo na íntegra dispositiva dos despachos 76 de 2015, emitido pela SGT, referente à cobrança da taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica no exercício de 2015 da usina termoelétrica UTECO-KU e da pequena, da PCH, pau-sangue, é o voto do diretor André. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretora decidiu por não conhecer, haja vista a intempestividade do recurso administrativo interposto pela Zioar Tanejo, do Brasil, Açúcar e Álcool Limitado, mantendo na íntegra o dispositivo do despacho 76 de 2015, emitido pela SGT, referente à cobrança da taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica no exercício de 2015, da usina termoelétrica UTECO-KU e da pequena central hidrelétrica PCH, pau-sangue. Próximo item. Obrigado.